Fui embora e descei também chorando pra voltar com um ano no roteiro Nessa vida que eu tenho é correria, tive insônio de ir correr distante Vi a lágrima correr no meu semblante que eu sabia que uma lágrima corria Nessa terra que eu também vivia, concluí uma broca e eu plantei Desarnei minha rede e nem dobrei que ao invés me dobrava e mãe dobrando Viajei, deixei mamãe chorando pra voltar com um ano e não contei Precisando de ter uma melhora, Jesus Cristo me deu muita coragem Preparei-me pra acrante de viagem pra passar mais uns tempos lá por fora Disse assim a mamãe eu vou embora que até minha passagem já comprei Ela disse meu filho eu já chorei, muitas lágrimas nos olhos tão sobrando Viajei, deixei mamãe chorando pra voltar com um ano e não voltei Viajei, deixei mamãe chorando pra passar mais uns tempos lágrimas nos olhos tão bom Eu deixei tudo quanto o pai me deu Pra voltar, tô animando realmente Regressei para ver o meu batente E a pagata que é feita de pneu Chorei muito no canto que era meu Quis beijar o meu pai, mas não beijei Quis pegar em mamãe e não peguei Mas porém vi uma foto reclamando Viajei, deixei mamãe chorando Pra voltar com o mamãe, não voltei Pra poder enfrentar a grande guerra Desse mundo que tanto me atropela Eu comprei a cadeira da janela Pra poder acenar pra minha terra Fui olhando meu verde pé de serra E o casebre aonde me criei Nem sequer minha rede desaneira No torno de estar me esperando Viajei, deixei mamãe chorando Pra voltar com o ano e não voltei Eu deixei minha terra Que é meu chão E disse assim Olha aqui mamãe querida Eu só vou melhorar a minha vida Mas retorno lembrando a sua mão Ao chegar no antigo casarão Vi o trono, mas não achei o rei Quis caçar a travessa e só baixei Uma telha rachada, outra rachando Viajei, deixei mamãe chorando Pra voltar com o ano e não voltei Minha terra não estava muito farta E eu sentia a falta de comida Resolvi a deixar mamãe querida Que não quer que a gente se abarta Quando eu recebi a sua carta Eu me lembro que muito lamentei E pra ela também me responde Minha volta agora eu não sei quando Deixei minha mãe Fui embora e deixei mamãe chorando Pra voltar com o ano e não voltei Fui embora deixei mamãe chorando Fui embora deixando mamãezinha Pra voltar com o ano e um plano fiz Percorri as veredas do país E retornei para ver minha quartinha Ao chorar no batente da cozinha As palavras de mãe eu me escutei Você peca demais também peguei Fique calmo que eu estou me perdoando Viajei e deixei mamãe chorando Pra voltar com o ano e não voltei Viajei sem haver necessidade As ajudas pedi ao Nazareno Fui embora e deixei o meu terreno Os meus pais na melhor propriedade Eu parti porém foi contra a vontade Nesse plano que tive esse eu não sei Na ausência de mamãe eu rezei Por saber que ele estava penando Viajei e deixei mamãe chorando Pra voltar com o ano e não voltei Eu deixei o voado Eu deixei o tropeiro da estrada A chibanga, o chapéu e minha estrada Eu curto o Tunísio, o Anu, o Juriti Ninguém sabe do muito que eu perdi Ninguém sabe do pouco que eu ganhei Ninguém sabe do tanto que eu chorei Com vergonha porque ele estava chorando Viajei e deixei mamãe chorando Pra voltar com o ano e não voltei Viajei e deixei mamãe chorando